E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros, aqui do Psicologia Nova, espero que vocês estejam bem, porque nós vamos falar de uma oportunidade de ouro, um grande unicórnio na área dos concursos, em especial para quem mora no Ceará, para quem mora nos estados adjacentes e para quem quer ganhar bem trabalhando com a área da psicologia. Vamos falar dos detalhes do concurso da Polícia Militar do Ceará, um edital que acabou de abrir e, claro, eu vou falar um pouco das nossas cartas na manga. Vem comigo. A primeira coisa que você vai fazer é você vai entrar no nosso site, psicologianova.com.br. Se você não conhece, essa daqui é a cara do nosso site, psicologianova.com.br. O nosso atendente fica do lado direito. Qualquer dúvida, em horário comercial, fala com ele. E aí você tem duas formas de encontrar os nossos cursos da Polícia Militar do Ceará. Nós temos um curso completo, está aqui do lado esquerdo, e um curso isolado de psicologia. Ah, professor, não estou achando PM Ceará na barra de pesquisa, lá em cima. E aí, os dois cursos que eu estou falando, agora, super atualizados e orientados para a nossa banca, vamos falar sobre isso logo, logo, vão logo aparecer. Vamos dar uma olhadinha no curso completo da PM Ceará. Vem comigo. É um curso que vai ser capitaneado por vários professores, então eu vou trabalhar em conjunto com a professora Luana e com a professora Letícia, aqui do Psicologia Nova. Foram alunas nossas e passaram nos concursos do Ceará, inclusive, e JF, Ministério Público do Ceará. Então, são pessoas de alto gabarito e que já sabem como passar em concurso. Elas vão nos ajudar em praticamente metade da parte de psicologia. Além disso, nós vamos ter outros professores que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Vamos lá? Curso completo para a parte objetiva da prova da Polícia Militar do Ceará. As matérias são Psicologia, eu, Letícia e Luana, Língua Portuguesa, nós vamos ter o nosso professor Juliano Viegas, Atualidades. Eu vou trabalhar Atualidades com vocês. Por quê, professor? Por quê? Porque eu acabei de fazer esse curso para a mesma Banca Vunesp, para o TJ São Paulo. Tem uma mudança só, uma alteração. Ah, professor, eu estou acompanhando o seu curso no TJ São Paulo e eu percebi que tem um simulado no final. Nós vamos ter esse simulado? Vamos ter acesso a esse simulado? Sim, um simulado e não só, não só um simulado ao estilo Vunesp, como também uma análise muito profissional das questões de atualidades. Esquece a história de Almanac Abril. Então, é um curso que está praticamente todo pronto e nós vamos disponibilizar para vocês. Perfeito? Vamos continuar aqui. Tem carta na manga? Tem, 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 tem. Noções de informática, nós vamos trabalhar com o queridíssimo irmão aqui, André Almeida, mãe de Ná, no campo dos concursos de informática. Ele adivinha, ele trabalha com isso já há um bom tempo. Enfim, dispensa apresentações e noções de administração pública com o professor Gustavo Fregapani. Muito, muitos alunos de nós amam, acompanham ele também nas redes sociais. Enfim, o cara é fera. Essa parte de noções de administração pública já está 100% disponibilizada. Acredito que hoje ou amanhã nós terminemos noções de informática e atualidades e língua portuguesa. Ou seja, eu estou prometendo para vocês que em dezembro de 2021, eu estou gravando isso aqui antes do Natal, nós vamos terminar todas as matérias. E aí vamos seguir o calendário de psicologia, que já tem aula, inclusive, no ar. Perfeito? Eu quero que você se organize, porque tem muito tempo daqui até a prova. Só que esses conteúdos aqui são difíceis. Minha recomendação é o que vai fazer a diferença? Atualidades. Porque língua portuguesa, o nosso aluno geralmente gabarita, isso acontece. Noções de informática, dá um certo trabalho, mas tem alguns alunos que conseguem gabaritar, é raro. Mas tem alguns que conseguem gabaritar e a parte de administração pública está muito enxuta. A disputa vai se dar em psicologia e em atualidades. Que aí, gente, é Vunesp, é uma pequena caixinha de surpresa nesse sentido. Perfeito? Gabarite psicologia, gabarite todas as outras matérias. Eu acho que é possível, inclusive atualidades. Seguindo aqui, tem um vídeo logo na descrição do nosso curso com a professora Luana. Essa é a carinha da nossa professora. Não se engane, ela é doce, mas é braba dando aula, viu? Cuidado. Não sei nem se eu poderia ter falado isso, mas enfim. A banca vai ser a Vunesp, nós temos 20 vagas para o quadro de militar. Ah, professor, e aí eu estou lembrando de algumas perguntas que vocês fizeram no Instagram. É um processo seletivo, tipo, dura oito anos? Não, não, não. Vai ser efetivo. Uma remuneração linda, maravilhosa. Dá uma lida aqui depois na nossa descrição. Temos 10 vagas para psicólogos, masculinos, claro, e mais 10 vagas para mulheres psicólogas, e aí eu vou ter que reforçar aqui, femininos, ok? Ampla concorrência, mascota racial. Ampla concorrência, mascota racial. Então, são 20, 10 para homens, 10 para mulheres. As inscrições ainda não abriram. Elas vão começar no dia 3 do 1, 3 de janeiro de 2022. E eu tenho um compromisso com vocês de terminar todas as matérias não específicas de psicologia, aliás, do concurso, da parte objetiva de psicologia, até o dia 31 de dezembro. É rápido, questão de tempo. E, enfim, as matrículas vão até o final de fevereiro, provavelmente daqui até lá nós já vamos, vão até o início, perdão, de fevereiro. Daqui até lá, provavelmente nós vamos ter terminado já todo o nosso curso. Por que nós queremos adiantar todo o nosso curso? Para que você tenha tempo de revisar, 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 acompanhar as dicas da Banca Funesco. Quem sabe, daqui a pouco a gente lança, depois desse curso, um outro curso separado de revisão, com simulados específicos, com dias específicos. Tem muita coisa, em termos de simulado, que nós já vamos fazer dentro do curso. Acompanha, são algumas cartas na manga. Mas nada impede que a gente lance depois um outro curso de revisão de véspera, uma semana antes da prova. E a prova está longe, meu amigo, está longe, sim. Tem teste físico? Sim. Isso reprova? Sim. Tem muita gente que vai ser reprovada aqui? Tem. Tem. Infelizmente. Então, nós já tivemos situações em forças armadas, onde alguns alunos nossos estavam lá em primeiro e foram reprovados em teste físico. Então, toma um pouco de cuidado. Não acho que seja puxado esse teste físico, desde que você leve a sério. No mesmo tempo que você usa, por exemplo, para estudar português, eu gostaria que você levasse cuidando da sua saúde. Olha o que é interessante. Isso chama muita atenção. Tem curso de formação? Sim. De boa. Aliás, eu mando os parabéns para a nossa professora e aluna, ex-aluna, atual professora, a Gabriele Beccali, que terminou recentemente o curso de formação na Polícia Civil do Espírito Santo. Mais uma aluna nossa, que dessa vez passou para esse lado, claro, aprovada e que deu tudo certo. Pergunta se ela se arrependeu de ter estudado, de ter investido, de ter ficado lá horas, dias, meses estudando. Ah, velho, não tem dúvida, não. Então, remuneração inicial, isso daqui você tem que prestar atenção, quase 7 mil reais. Tem mais alguns penduricários, mais algumas vantagens e tal, chega a 7 mil reais. E a final é de 20 mil. Gente, a remuneração, essa remuneração para a Polícia Militar do Ceará, ela é maior do que 90% dos tribunais. Ela é maior do que 90% dos tribunais. Então, bota a mão na cabeça, pensa um pouquinho, será que vale a pena? Claro que você não vai fazer a prova só por conta da remuneração, mas eu quero que você pense em termos de concorrência, porque nós temos uma limitação de idade, nós temos um teste físico. Então, eu acho que quem estiver dentro das características possíveis para efetivar aqui a inscrição no concurso, deve fazer, deve aproveitar. É oportunidade única. Outra dessas daqui, só daqui a 10 anos. Então, eu sei que na nossa área da psicologia, tem muita gente reclamando, não é o seu caso. Ah, a remuneração é baixa, tem pouca, pouco isso, pouco aquilo, etc, etc. Eu sei, você está vendo uma remuneração boa. E se você tiver as características, mesmo que você more no Rio Grande do Sul, bota a mão na cabeça. Será que vale a pena mudar para o primeiro mundo aqui em termos de concurso na área da psicologia? Tem muito concurso no Ceará, vocês acompanharam esse ano, Fundo Saúde, uma série de aprovados, Ministério Público do Ceará, uma série de aprovados, a LESC, estamos esperando o resultado final. Enfim, cara, é a nossa casa. Ceará é a nossa casa. A gente tem a responsabilidade de aprovar em primeiro lugar pela 50ª vez. Vale a pena sim. Segundo ponto. Temos uma remuneração final absurdamente alta, de 20 mil. Então, estou fazendo, por exemplo, a análise da Assembleia Legislativa do Maranhão. E aí lá, a remuneração inicial é muito boa, muito alta, só que aumenta, se não me falha a memória, uns mil, dois mil reais. Gente, aqui a gente está falando de quase 14 mil reais a mais. Então, ao longo do tempo, você vai ter essa progressão e 14 mil reais a mais. se aposentando com quase 21 mil reais, velho. Quase 21 mil reais. É para poucos. Então, lute. Lute pela sua vaga. A banca é a Vunesp, é a mesma do TJ São Paulo. E a Vunesp, ela vai ter umas características bem peculiares que nos favorecem. Quais são? Como nós já estamos há 10 anos no mercado, nós somos a maior empresa de concurso na área da psicologia no Brasil. Nós nos especializamos nisso e temos plena segurança do nosso trabalho. Nós temos as provas da Vunesp. Vai no QConcurso ou vai em outro lugar? Você não encontra todas as provas da banca Vunesp. Ah, meu amigo, nós temos. E vocês vão estudar através delas, das questões atualizadas da banca Vunesp. Isso eu prometo, dou minha palavra aqui para vocês. É um baita diferencial competitivo. Aí tu vai em outros sites, no PCI Concurso, no Questões de Concurso, tem duas, três provas pingadas aqui da Vunesp. Eu tenho sete ou oito desse ano, só desse ano, por enquanto. Pois é, é um grande diferencial competitivo. Fora dos outros anos. Seguindo, com relação ao limite de idade. Idade até 34 anos, 11 meses e 29 dias. Professor, quando? Isso nós não encontramos no edital. Então, talvez seja retificado. Se você souber, escreve aqui embaixo quando. É no momento da nomeação, da homologação do resultado, da inscrição no concurso, do curso de formação, quando. Isso não ficou claro. Então, nós vamos ter algumas pessoas que vão ficar nesse limbo. Eu já passei um pouco disso. E não reclamo. São regras. Eu não oriento. Já teve aluno que disse, vou comprar o curso e vou entrar na justiça se eu passar. Eu não recomendo que você faça isso. Está bem claro no edital. E a tendência é que a justiça diga, cara, você leu no edital, velho. Que isso? Você assinou um termo de ciência na hora de fazer a inscrição no site da Vunesp, que provavelmente vai ter. Então, eu não recomendo que você faça isso. É forçar a barra demais. Perfeito? Pega o seu talento, o seu conhecimento todo e, velho, continua estudando. Vamos ter mais concursos como esse em 2022. Vai ser o ano dos concursos. Eu prometo para vocês. Ano de eleição, gente. Se agora já está tendo, desculpa a expressão, uma diarreia de concursos, velho. Tu imagina 2022? Eu tenho até medo disso. Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Com relação à altura, uma coisa que perguntaram bastante. Está no edital? Não está no edital, mas está em um manual interno e tal. Nossos professores estão averiguando isso. Assim que nós soubermos com relação a essa limitação de altura, nós vamos passar para vocês, claro, em primeira mão. Acho que nesse momento nós estamos ligando para lá, diga-se passagem. Mas a ideia aqui é, há uma limitação de altura que não está no edital. Se não está no edital, você pode se inscrever. Se passar, aí sim, há um questionamento jurídico possível. Se não houver a retificação do edital. Se não houver a retificação do edital. Cuidado aqui. Perfeito? A princípio, temos isso daqui, então. Uma, talvez, limitação com relação à altura. Ter no mínimo 1,62m de altura se o candidato for do sexo masculino. Eu passei por pouco. E 1,57m se candidato do sexo feminino. Gente, é a regra do jogo. A gente não chora leite derramado. Gravidez. Se do sexo feminino, não estar grávida. CNH. Precisa ter a carteira nacional de habilitação B. Essa carteira, nós fomos atrás, você precisa apresentar depois, na hora da nomeação. Então, estou no curso de formação aqui. A gente falou do curso de formação e tal. Dá tempo. Eu acho que se você começar agora, dá. Eu não sei quanto tempo demora hoje em dia para tirar a carteira e tal. Mas, tecnicamente falando, é bastante possível que você consiga ter essa carteira. Se você não tem ainda, corra atrás, porque é para a vida. É para a vida. Então, tem limitação do TAF. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tem limitação da idade. Tem limitação ou não da altura. Vamos aguardar aí as próximas semanas, certo? E da CNH. Aí, tu pensa, caraca, concurso no Ceará é muito concorrido? Sim, porque é o Ceará. Não vou mentir para vocês e vou dizer, ah, é pouco concorrido e tal. Não, é Ceará, velho. Ceará, a galera é fera. E você vai ter que se preocupar com isso. Sim, não para ficar ansioso, mas se preparar para se preparar e, de fato, se tornar uma máquina mortífera. Você tem que ter condições, ao final do nosso curso, de competir pelos primeiros lugares. E acho que isso a gente tem feito muito bem na última década, certo? Voltando para cá, temos uma corrida, a capacidade física, o TAF, né? Tem abdominal, corrida e flexão dinâmica barra estática. Ok, a prova só em março. Nós vamos terminar o nosso curso com quase dois meses de antecedência. Nós vamos terminar o nosso curso com quase dois meses de antecedência. Isso é muita coisa. Provas, conhecimentos básicos, português, atualidade, noções de informática e noções de administração pública e 60 questões de psicologia. Eu quero que você destrua a Banca Vunesp. A Banca Vunesp tem um padrão na forma de perguntar as questões de psicologia que é diferente da forma de perguntar do TJ de São Paulo, viu? Se você está no TJ de São Paulo e pensa, ah, estou estudando, primeiro que eu edito, é totalmente diferente. Não enrola. E segundo que quando a banca dá a bibliografia, ela pergunta de um jeito, quando não dá de outro. É que nem a Banca CESP. Quando faz uma questão de certo ou errado, é de um jeito. Quando faz de múltipla alternativa, múltipla escolha, é de outro totalmente diferente. Então, maturidade nos seus estudos. Não dá, não tem de ser malandro aqui, não. TAF feminino, e aí tem a descrição da flexão estática, da flexão abdominal, corrida, 12 minutos. A corrida, eu acho que vai ser um pouquinho puxado, para quem não tem essa prática. Mas, como eu disse, cara, é para a vida, de verdade. É o que eles querem. Professor, mas é injusto. Não, sabe o que é injusto? É você reclamar, velho. Não, você acha que não consegue. Não faça. Não tire onda, não puxe o tapete de quem acha que tem capacidade para fazer isso. Procura outro concurso. Não tem problema. É o perfil que eles querem? Então, não está encaixando? Eu não posso. Eu não entro aqui, por conta da questão da idade. Certo? Masculino, flexão dinâmica de braço na barra fixa, flexão abdominal, corrida de 12 minutos. Não, nós não vamos ter curso específico para TAF no Psicologia Nova. Não faz sentido nenhum. E sim, eu recebi essa pergunta. No TAF, os candidatos que não tiverem êxito na primeira oportunidade terão direito à segunda oportunidade, com exceção do teste corrida. que será realizado em apenas uma tentativa. Seguindo, nosso curso vai ter, no mínimo, 70 horas-aulas. Ok? No mínimo. Nós já começamos a liberar as nossas primeiras aulas e, a cada dia, nós estamos liberando mais e mais. Com relação à metodologia do nosso trabalho... Opa! Propaganda aqui do TJ São Paulo, gente? Vamos lá. Alguns materiais, alguns conteúdos vão ser trabalhados na forma de mapas mentais. Sem problema. Nosso calendário aqui de liberação das aulas, você acompanha sempre por ele o que já foi liberado, o que não foi liberado, o que pode, o que não pode. Tá certo? E, enfim, nós sempre atualizamos ele. Cargo horário e liberação das aulas. Tem aqui mais uma partezinha do calendário, que acabou vindo pra cá, mas eu vou deixar isso bem certo. Acesso às aulas, dá uma lida, leem tudo. Conteúdo programático. O que nós vamos trabalhar? Uou, coisa pra caramba. PDFs até agora, o que já foi lançado, vídeos disponibilizados até agora. Vou colocar pra vocês uma aula demonstrativa, algumas aulas demonstrativas, uma de cada curso, pra vocês conhecerem os professores. Perfeito? Mas já tem muita coisa lançada, já tem aula de demonstração. Nossa, já tem aula de demonstração. Olha que legal. Para... Ah, ponto importante. Professor aqui é meio mobral, né? Eu preciso me logar. Então, vou entrar aqui. Estou logado, maravilha. Entrei, já fiz o meu cadastro dentro do site do Psicologia Nova. Vamos voltar pra PMC Ará. Aula de demonstração. Vamos ver se esse professor é bom. Aula de demonstração de atualidades. E aí você clica e assiste. Pô, não gostei do professor. Não tem problema, não entra. Não precisa entrar no curso. Não tem problema não, de verdade. Agora, uma comparação que eu sempre faço com a área do direito é... Vamos ver se está com som. Oh, que coisa linda. Eu acho que na sua casa você vai ver com som. Enfim. Uma coisa que tem na área do direito, que eu acho que falta ainda na área da psicologia. Primeiro, são mais cursos preparatórios. Está faltando. Eu sempre falei isso e vou continuar defendendo. Quanto maior for a quantidade de pessoas dando aula, e claro, eu espero que você passe e venha dar aula na Psicologia Nova, obviamente, melhor. Maior é o nível dos alunos, etc, etc. E o segundo ponto é... Pô, professor, o senhor fala rápido, não sei o quê. E, sei lá, falou alguma coisa que eu não gostei, me desagradou. Velho, é vida adulta. Você só vai pegar das nossas aulas aquilo que você acha útil. Na área do direito, que é uma área muito mais desenvolvida, independente do professor falar rápido, devagar, ter posições políticas XYZ, e eu já assumo minha posição política aqui, eu defendo máquinas governando esse país, e não é brincadeira, perfeito? Então, não me leve a sério com relação a qualquer posicionamento político. Eu digo isso porque tem gente que fica ofendida, fica chateada. A pessoa que tem uma cabeça dessa não deve entrar no serviço público. Deve fazer psicoterapia e se cuidar mesmo. Eu estou dizendo tudo isso para que você já entre com a cabeça preparada. A porrada que é grande na área do direito, independente do professor XYZ, se o cara está aprovando, a galera segue. E é o que nós temos feito. Nenhum curso preparatório no Brasil aprovou mais no Ceará do que nós. Aliás, desculpe, no Brasil inteiro. Então, na primeira aula, sempre vocês encontram uma capa do curso com o nosso histórico. No nosso site tem. Ninguém chega. Junte os 10 concorrentes na área da psicologia, se é que nós temos isso hoje em dia. Todas as aprovações deles nos últimos 10 anos, não dá metade do que nós conseguimos. E aí, estamos sempre publicando e nós lutamos por isso. É uma visão que me levou a criar o Psicologia Nova. A nossa propaganda vai se dar pela aprovação. A nossa propaganda vai se dar pela aprovação. O curso do Psicologia Nova é puxado, porque é um curso de saída. É para o cara entrar e ser aprovado. Não é mais um. Não curto muito isso, não. Vocês já sabem como é meu estilo de aula. A batida é feroz. A batida é feroz. Temos, então, as aulas de demonstração. Tem material de demonstração. Não vou colocar, então. Termos de uso. Dá uma lida aqui nos termos de uso. E, gente, é isso. Esse é o curso completo para a PMCRA. Eu recomendo de coração que você entre nele, que você acompanhe, que você participe dele. Nós vamos ter uma lista de transmissão. Não é um grupo. Uma lista de transmissão no WhatsApp, para que vocês possam ter a melhor experiência. Em um preparatório de concurso, que é série A. Não é série B, série C, série A de verdade. Para que, de fato, vocês possam nos trazer essas 20 vagas. Mas eu peço de coração. Só entrem se vocês tiverem a cabeça no lugar. Perfeito? Tem que se matar ali pelo TAF. Não literalmente, claro. Mas tem que ter uma prática física, sei lá, acompanhar isso. Não ache que sozinho, talvez, você consiga. Possivelmente consegue, mas procure aí também uma ajuda por esse outro lado, que nós não vamos poder oferecer para fazer o TAF. Porque, de verdade, eu acho que, sei lá, nós temos uns oito alunos que passaram já em concursos assim e foram reprovados no TAF. Aí o professor tem uma agonia danada. Nossa, deu tanto trabalho trazer o aluno até aqui. Meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Invista no TAF. Isso destrói. Destrói, destrói muita gente. Tranquilo? Entra no nosso site, então. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vou ficar muito feliz em responder. Deixa aqui embaixo. Um abraço. Tchau, tchau.